Fala pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui. Hoje eu vou falar um pouco sobre o gerenciador de arquivos aqui do A7T1, que no caso é o gerenciador de arquivos aqui da Samsung, certo? É os meus arquivos, tô atrás dele aqui, aqui ó, é os meus arquivos, certo? É diferente de algumas outras marcas aí, a Samsung tem seu próprio gerenciador de arquivos, tem algumas outras marcas de celulares que não tem aí seu gerenciador de arquivos, você tem que tá baixando no Google, certo? Aí você pode vir aqui no Google e pode tá pesquisando aí pro gerenciador de arquivos, certo? No caso não precisa, ó, você pode tá precisando de gerenciador de arquivos, aí tem várias opções de gerenciador de arquivos pra você tá baixando pro seu dispositivo, só que, como eu disse, no caso não precisa porque já vem com gerenciador de arquivos aí o seu celular da Samsung, no caso esse é um A7T1, certo? Então vamos lá, você pode tá clicando aqui no seu gerenciador de arquivos e vai ter aqui algumas funções neles, certo? Se você clicar aqui nesses três pontinhos, vai tá abrindo aqui as configurações, você pode tá acessando, vendo aqui se você quer tá ativando ou não a sua lixeira, exibir arquivos ocultos do sistema, você pode ver a análise de armazenamento, você pode ver o tamanho de arquivos grandes, você pode tá colocando aqui contas de nuvem, você pode tá vendo aqui as permissões e sobre meus arquivos, você pode ver várias funções aí, certo? Caso você venha aqui, você pode ver que tem aqui arquivos recentes, vai aparecer sempre os arquivos que você baixou recentemente, tem as categorias, você pode ver aqui suas imagens, vídeos, arquivos, documentos, downloads e arquivos de instalação, certo? O APK de instalação aí, você pode tá vendo. Aqui que você descendo, você pode ver aqui seu armazenamento interno, que tem aqui as funções do seu dispositivo aqui, onde você pode tá guardando as coisas. Desse mim tem aqui, tem a câmera, outras funções, os documentos vai ficar aqui, suas pastas, seus PDFs, os downloads vai ter aqui as coisas que você baixou aí no Chrome, ou em outro navegador. Aqui vai ser tuas músicas e ali em pique tudo vai ser suas imagens. Aqui o cartão de memória, caso você tenha um cartão de memória, você pode tá acessando aí pra tá tirando alguma coisa, adicionando alguma coisa, você pode tá mexendo aí. Tem o Amazon Ita Rede, tem aqui a lixeira, que é onde vai ficar aí os arquivos que você joga no lixo, como por exemplo, esse arquivo aqui, eu vou segurar ele, vou mandar ele pro lixo, certo? Vou mover ele pro lixo. Caso eu for aqui na lixeira, ele vai tá aqui, aí eu posso tá colocando ele de volta, posso tá restaurando ele. Caso eu não queira, eu posso tá excluindo ele de vez, ó. Pronto, ele foi excluído aí do dispositivo. Tem a análise do armazenamento, que você vê aqui, o que tá pegando muito MB, tá pegando pouco MB, o que tá enchendo seu celular ou não, certo? Então você pode tá vendo aí o que tá enchendo seu dispositivo. Mas eu vou deixando o vídeo por aqui. Só tava apresentando um pouco dos meus arquivos, o gerenciador de arquivos aqui da Samsung. Então é isso, não esquece de deixar o like. Até a próxima e fui!